Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e este vai ser um novo vídeo da nossa série, uma série sobre menopausa. Se você não assistiu o primeiro vídeo, acesse aqui o card sobre como saber que eu estou entrando na menopausa. E neste vídeo, hoje, eu vou contar pra vocês a infinidade de sintomas que a gente tem nesse período, nessa fase da nossa vida, né? Que é o climatério. Gente, vamos ao nosso vídeo. Menopausa tem tudo isso de sintomas? Primeiro, pra gente só recapitular um pouquinho do outro vídeo, então vamos só definir algumas coisas. O que é menopausa? É a dota da nossa última menstruação e aí tem um ano, quando a gente dá o diagnóstico, um ano depois sem menstruar. Então ele é um diagnóstico retroativo. E o que é o climatério? É esse período um pouquinho antes, até os 65 anos da vida da mulher. Então, os sintomas que eu vou falar, não necessariamente eles sejam da menopausa, mas dessa fase, né? Menopausa, ele é uma data, climatério, ele é uma fase. Mas como todo mundo entende como menopausa, então eu vou acabar usando esse termo menopausa, mas entendam que é um climatério, tá? Como a gente tem como missão aqui descomplicar essa fase, descomplicar tudo isso para que você passe a entender, então eu vou usar esse termo para ficar mais fácil. Então vamos lá, gente. O que acontece no climatério? No climatério a gente tem uma falência ovariana. Então imagina que quando a gente nasce, Deus dá para a gente uma caixinha cheia de joias, né? Que são as nossas coisinhas, as nossas saúde, toda aquela questão de vitalidade. Então nesse período em que a gente pode ainda reproduzir, a mulher é muito mais ativa, bonita, a pele mais firme, pensa melhor, tudo funciona melhor. Conforme a gente vai envelhecendo, é como se essa caixinha fosse sendo esvaziada. E é muito triste isso, mas é verdade, é o corpo ele preparando para a gente entrar numa fase de declínio, né? Para evoluir para uma fase que, tipo, a gente já não precisa mais ser tudo isso. Porque a gente já não reproduz, então a nossa função a gente já cumpriu. Então é meio que o corpo ele dando um tchau, ele falou, ó, você já cumpriu tudo, você já fez sua função, agora acabou. Com o avanço da medicina, a gente vem vivendo muito mais. Então, alguns artigos, tem artigos que falam em 50, em 70, tem alguns artigos que falam que esses sintomas ainda, a gente ainda não tem todos eles. Eu acho que isso aí é sensacional, esse efeito desse hormônio no nosso corpo, né? Como o hormônio, ele pode agir em tantos lugares e em alguns lugares que a gente ainda não tem nem ideia que isso ainda é uma consequência dessa falta desse hormônio. Então, eu vou deixar aqui, na minha experiência prática, os principais sintomas dessa fase, tá? Então tem alguns sintomas que eles acontecem mais precocemente, que entra naquela fase da perimenopausa, que vai ter um vídeo só falando sobre isso, e alguns mais tardios, que é ao longo dessa fase do climatério, depois de 10, 15 anos de menopausa. Pra ficar um pouco mais prático, gente, eu separei em alguns sistemas, tá? Então vamos pela lógica. O sistema nervoso, né? Então, no sistema nervoso, o estrogênio, ele protege muito os nossos neurônios. Ele protege muito o nosso sistema, os nossos neurotransmissores. Ele protege a nossa camadinha do intestino, né? Deixando essa camadinha do intestino mais firme. E com isso, os neurotransmissores nossos, eles são produzidos numa quantidade maior. Então, com a menopausa, tudo isso começa a entrar em desequilíbrio. Basicamente, a menopausa é um desequilíbrio. O corpo da mulher vira do avesso. Tudo bagunça. Então, nesse momento, quando a gente fala do sistema nervoso, primeiro queixa que eu escuto, a alteração de humor, tá? Então, são mulheres que elas ficam mais irritadas, ou mais chorosas, ou com o estupim mais curto, igual a gente fala. Outra questão muito frequente, a memória. Então, gente, o que é que eu tava falando? Sumiu. Onde que eu parei meu carro? Nossa, o que que tá acontecendo comigo? Né? Então, isso daí tudo começa a ficar cada vez mais frequente. Por quê? Pela deficiência do estrogênio. Outra questão, o fogacho. O fogacho, ele é um calor que ele vem de... Eu falo que ele sobe. Ele sobe e ele vê uma irritação. Eu falo, meu Deus, eu tenho muito fogacho ainda. Isso que eu tô quatro anos na menopausa já. Então, o fogacho, teoricamente, ele, em 85% das mulheres, terão fogacho, tá? Mas, tem algumas que não vão ter. Amém! Tomara que não tenha. E tem algumas mulheres que ele vai ser mais forte, outras ele vai ser mais fraco, né? Então, fogacho muito intenso. Ele vai ter uma vasoconstrição cerebral muito forte. Então, ele é uma das indicações de tratamento que a gente vai falar mais pra frente. Outra coisa também. Pessoas que menopausam muito precocemente, a gente sabe que aumentam o risco de desenvolver o Alzheimer, né? Principalmente se já tem uma questão genética aí envolvida. Então, o sistema nervoso. Vamos passar pro sistema cardiovascular. Gente, os hormônios sexuais femininos, eles protegem o nosso coração e os nossos vasos. Ele faz uma proteção endotelial. O que que é isso? Ele protege uma camadinha dentro dos vasos, pra deixar os vasos elásticos. Então, por exemplo, aí você passou um nervoso, ele distende, depois ele contrai. Então, ele tem uma maleabilidade. Quando esse vaso, ele fica duro, a gente não consegue mais ter essa maleabilidade. Então, o que acontece? Essa pressão sobe. Então, a menopausa, ele aumenta o risco da gente fazer uma hipertensão. Ele aumenta o risco das mulheres infartarem. Ele aumenta o risco de ter problema cardíaco. Principalmente a longo prazo, né? Hoje, a mulher, ela mais morre por questões cardiovasculares, tá? Não é por conta do câncer. Essa questão da saúde cardiovascular, ela é muito importante. Pra vocês terem uma ideia, dificilmente você vai ouvir uma mulher falando que ela infartou, que ela teve um AVC, antes da menopausa. Você só vai ouvir falar isso depois, né? Quando a gente menopausa, a gente equipara os riscos cardiovasculares com o homem. Por quê? Por conta do terceiro sistema que a gente vai falar, o sistema metabólico. Quando a gente tem os hormônios sexuais femininos, a gente tem uma preservação da gordura subcutânea na mulher. Então, a nossa gordurinha no bumbum, uma gordurinha mais nas coxas, essas gorduras, elas são protetoras, elas protegem o nosso corpo. Quando a gente diminui o estradiol, a gente, de uma forma ou de outra, são várias partes hormonais aqui que eu não vou adentrar a isso, mas a gente começa a aumentar um outro tipo de hormônio. Esse outro tipo de hormônio, ele faz o quê? Crescer a barriga, crescer a gordura visceral. Então, você presta atenção. Mulheres menopausadas, que não trataram, geralmente elas são o quê? Aquela mulher, ela tem a perna um pouquinho mais fina, um bracinho mais fino e a barriga maior, né? Então, começa a acumular aquela gordura na região abdominal. Essa gordura visceral, ela é inflamatória. Então, é um microambiente inflamatório. E aí, esse microambiente inflamatório, a mulher, ela vai ficar cada vez mais inflamada. E é onde começam mais as dores, mais a fadiga, mais o cansaço. E, com isso, diminuição do colesterol bom, piora do colesterol ruim, aumento do triglicérides, porque ele afeta muito a questão hepática do fígado. Então, começa a acumular gordurinha no fígado. Fala, nossa, gente, eu nunca tive gordura no fígado, agora eu menopausei, tô com 5 anos de menopausa, meu fígado tá com gordura, minha barriga tá grande, eu tô cansada. Então, é uma série de coisas. Eu falo que a mulher, a gente muda, a gente muda. E ok, é normal, tá? É esperado isso. Mas tem o que ser feito. Por isso que você tem que estar procurando ajuda. Por isso que eu sempre falo, gente, essa fase a gente tem que caminhar de mão dada com o seu médico aí, de mão dada com tudo que a gente vai estar falando aqui no canal, que vai ter várias dicas práticas pra vocês também. Tem também, gente, falando nessa questão metabólica, eu tenho uma paciente, várias, né? Porque eu trato muito, eu trabalho muito com a questão de emagrecimento. E emagrecimento e também com essa questão de menopausa. Então, chegou uma paciente mais gordinha, com muita gordura visceral. Ela, doutora, eu já fiz de tudo, mas nada melhora. Minha qualidade de vida tá péssima, eu tô com depressão, tô tomando remédio pra dormir, remédio pra acordar, com muita gordurinha. Minha libido tá praticamente zero. Só que cada médico tava indo e tratava só uma questão. Dores articulares, né? O intestino todo bagunçado. Então, gente, essa é a importância também, quando você vai, você escolher o seu médico, de ir num médico que ele te olhe como um todo, né? A hora que a gente olhou, começou a olhar um pouco mais pros hormônios dela e conseguiu ajustar isso daí, é outro corpo, é outra vida. Então, tem salvação. Não precisem ficar desesperadas. Tem conserto pra tudo. Então, é isso que é importante. A gente tem que tá entendendo os sintomas, né? Entendendo o que pode ser que seja a menopausa pra você estar procurando ajuda. Quando a gente passa pro sistema mais embaixo, que é o sistema genitorinário. O que que significa? Genitais e o sistema urinário. O sistema urinário genital, gente, ele é repleto de receptores. Repleto. Imagina que tem um monte de receptores. O que são receptores? São um monte de, imagina, de fechadura. E os hormônios são as chavinhas, né? Quando a gente fala, inclusive, da própria vagina, ela é, por dentro, ela é uma mucosa, parecida com a da boca, né? Por dentro, ela é fininha, úmida. Uma mucosa molhada. Essa mucosa, ela é lotada. A mucosa da bexiga também, de receptores, de fechadurinhas, pra tá ligando esses hormônios. Quando esses hormônios morrem, esse tecido, meio que ele morre junto. Tanto é que ele resseca, 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 ele não fica mais úmido. Ele vai ressecando, ressecando, o que a gente chama de atrofia. Acontece, inclusive, um encurtamento vaginal. Então, essa mulher, quando ela vai ter uma relação sexual, ela machuca muito. E não é frescura, não é da cabeça dela. Isso aí machuca. Eu já peguei, quando eu fazia muito, quando eu fazia plantão, enfim, pegar cortes, rupturas mesmo, né? Ou tem uma relação, eu sangro. Muito sofrido, porque já tem uma diminuição do estrogênio, então, a nível do sistema nervoso, o libido cai. Aí, chega na vagina, a vagina está ressecada. Gente, passa a ser uma tortura, né? E o corpo, ele fala, mas você já não precisa reproduzir mais. Então, você não precisa mais fazer isso? Parece que aquilo ali vai fechar, né? Então, tem coisas a se fazerem a esse respeito. Outra coisa que também acontece demais, que é uma queixa muito frequente no consultório, é a perda urinária. Fala, doutora do céu, vou lá, estou fazendo exercício, estou tendo escape de urina. Estou passando vergonha. Vou fazer relação, tenho escape. Ou, se não, eu tenho uma urgência urinária. O que é isso? Nossa, eu tenho que cronometrar. Eu vou sair de casa, eu vou fazer isso, porque, se não, minha bexiga não dá conta, eu tenho que parar em algum lugar para fazer xixi. Gente, tudo isso atrapalha muito a sua qualidade de vida. Atrapalha demais, porque você vai e viaja. Tudo, tudo você tem que fazer planejado. Isso é importante para vocês entenderem como os hormônios sexuais, eles influenciam no nosso corpo como um todo, né? A pele. Vamos falar um pouco da pele. Quando a gente fala pele, cabelo, vamos começar de cima, né? Cabelo, ele cai. O cabelo, ele fica fininho. Você já viu, a maioria das pessoas mais velhas, o cabelo é muito fininho. As mulheres têm que cortar mais curto, porque ele fica tipo uma pluminha na ponta. Por quê? Porque a gente já não absorve tantos nutrientes no intestino. Esse cabelo, ele fica mais ressecado. A pele vai ficar muito ressecada, como um todo. A gente envelhece mais, né? Porque a hidratação, a nossa pele, ela passa a não absorver, não segurar mais a água. Então, isso daí dá muita diferença também. A unha fica mais fraca, a sobrancelha fica mais fininha, o cabelo começa a ficar branco. Então, é uma série de mudanças e que acontecem assim, de uma hora pra outra. Então, assusta demais. E o nosso último sistema, o nosso sistema ósseo. Que isso, pra mim, ele é muito importante, porque ele causa um prejuízo na qualidade de vida dessa mulher a longo prazo gigantesco. Então, os problemas ósseos, pra mim, eles são os mais tardios. Mas que a gente tem que começar a tratar muito precocemente pra você evitar essa questão lá atrás. Então, o que ele começa? Com a osteopenia. Então, você tem que estar fazendo uma densitometria óssea, tá analisando como é que tá os seus ossos, né? Ele aumenta muito a questão de fraturas, uma osteoporose. Mas não só o osso, a parte óssea articular. Então, quando eu entrei na menopausa, como foi um bloqueio, foi uma indução, foi tudo muito rápido. Eu com as crianças pequenas, gente, pra eu levantar da cama, tipo, lá e chorava no berço, era uma tortura, porque era tudo duro. Eu falava, nossa, parece que eu tenho 80 anos. Ficava tudo enrijecido. Tudo. Todas as minhas articulações. Eu não conseguia me mover. Eu tinha que me mover em bloco. Até ir esquentando e melhorar. Então, é muito sofrimento. Não é uma fase fácil. Mas tem tratamento. O intuito desse vídeo que eu fiz hoje, gente, é pra vocês conhecerem, tá? Eu não tenho aqui o intuito de abranger todos os sintomas, mesmo porque quando a gente pega alguns estudos, a gente ainda não sabe. Então, eu queria pedir pra vocês, deixem aqui nos comentários, quais sintomas vocês estão sentindo? Tem algum sintoma aí que eu não comentei, né? Comentem aqui com a gente como isso é uma série, uma série de menopausa. Então, é uma série de descomplicando essa menopausa que vocês... Eu quero que vocês entendam. Eu quero ajudar mesmo, sabe? Ser benção na vida de vocês. E pra isso, pra vocês conseguirem procurar uma ajuda e melhorar a qualidade de vida. Porque viver mais, se Deus permitir, a gente vai, né? Mas com qual qualidade? Eu acho que isso daí é muito importante. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixa lá nos comentários, siga e se inscreva no canal. E não esqueça, essa é uma série. E o nosso próximo vídeo será menopausa precoce. Espero vocês! tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL